Eu não tava lá, não dá pra uma hora eu sair do Comindabarra e ir pro aeroporto, pegar lá o morcego negro do Batman, né, o avião dele, caiu com o chão aqui, o morcego negro do Batman, e chegar a Brasília a tempo. Fala seus móveis gramados, quem assistiu a live de Jair Bolsonaro na última quinta-feira, 8 de setembro, notou algo de estranho, mas que passou despercebido, sem ninguém sequer questionar, o presidente voltou a falar do caso Marielle Franco. Isso mesmo, absolutamente do nada, ele lembrou do tema enquanto comentava o escândalo das 51 casas compradas com dinheiro vivo, e alegou que estava sendo injustamente incriminado, assim como quando a vereadora foi assassinada. Marielle Franco, o assassino, conversou com o Bolsonaro no dia do crime. Eu já tava sabendo dessa história uma semana antes, teve o governador Vítio aqui em Brasília, né, ainda tinha alguma relação com ele, falei, que negócio é esse? Chegou no Supremo aqui uma denúncia, eu envolvido na morte da Marielle, não, não sei o que. Quem não tem o menor amor próprio e acompanha esse tipo de conteúdo do excrementíssimo, como é o meu caso, ficou em dúvida sobre por que o presidente teria requintado esse assunto sem qualquer motivo aparente, até porque aquilo estava longe de ser um destaque na imprensa no período. A possível resposta para essa dúvida viria já na manhã do dia seguinte, quando ocorreu a prisão do ex-secretário da Polícia Civil do Rio, Alain Turnovski. O homem foi preso na sexta-feira por conta do desdobramento das investigações contra o também delegado Maurício Demetrio, preso em 2021. Ambos são suspeitos de associação criminosa com bicheiros do Estado, o que surpreende um total de zero pessoas. Tanto que no Rio de Janeiro uma notícia só é considerada relevante quando descobrem que o policial não tem nenhuma conexão com bicheiros. Quando isso vem à tona, o agente é pressionado a ter algum vínculo o mais rápido possível, nem que seja apostando 10 reais diariamente no milhar do coelho para fortalecer a banca. Turnovski surgiu no debate público do Rio de Janeiro ainda em 2010, quando se tornou chefe da Polícia Civil até o ano seguinte, durante o governo de Sérgio Cabral, do PMDB. À época, ele deixou a pasta durante uma investigação da Polícia Federal a respeito de um suposto vazamento de informações sigilosas de uma operação. O caso foi arquivado por falta de provas, mas tem o maior cheiro de pizza de calabresa. Em setembro de 2020, ele voltou ao cargo. A investigação que resultou na prisão de Turnovski na semana passada revelou que Maurício Demetrio pediu apadrinhamento político para que Alain voltasse ao posto logo depois que Cláudio Castro assumiu o cargo deixado por Wilson Witzel, que ninguém tem a menor ideia por onde anda. E adivinha só qual foi o político que fez lobby para que ele ocupasse novamente o cargo de chefe da Polícia Civil? O principal entusiasta da nomeação foi, vejam só vocês, o senador Flávio Bolsonaro em mais um fato que pertence ao festival de coincidências inacreditáveis desse governo. De acordo com um grupo de atuação especial no combate ao crime organizado, o GAECO, Maurício Demetrio operava como um braço da quadrilha do bicheiro Fernando Ignácio na Polícia Civil, enquanto Turnovski agia como agente duplo, atuando em favor de Rogério de Andrade, ao mesmo tempo em que beneficiava Fernando Ignácio, rival do sobrinho de Castor de Andrade. Demetrio também negociava com políticos a nomeação de aliados para cargos estratégicos na Polícia Civil. Segundo as investigações, Turnovski também recebia propina do jogo do bicho e estaria envolvida em um plano para assassinar o bicheiro Rogério de Andrade, que era associado de ninguém menos do que Rony Lessa. De graça? Não. Mensagens recolhidas nos celulares de Turnovski e Demetrio apontam que eles esperavam receber pelo menos 3 milhões de reais para articular o crime, o que para o Brasil de 2022, vamos combinar, não dá nem para comprar um apartamentinho confortável no Leblon, deviam ter pedido mais. Rony Lessa, vocês devem lembrar, é acusado de ser o assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Enquanto ainda estava solto, Lessa tinha uma sociedade com o Rogério de Andrade em uma casa de apostas na Barra da Tijuca e trabalhou como adido na Polícia Civil do Rio. Mensagens de WhatsApp encontradas no celular de Rony durante as investigações do caso Marielle revelaram uma conversa do acusado na qual o inspetor Vinícius Lima, seu amigo de infância, diz o seguinte, o doutor Alain mandou um abraço. Em outro trecho da conversa, o policial diz que o doutor Alain perguntou por Lessa. Já em um terceiro diálogo, Vinícius anuncia ter uma boa proposta de trabalho para Rony Lessa. Vinícius trabalhou durante anos com o Turnovski de quem foi chefe de operações. Segundo a investigação do Ministério Público, essa proposta boa de trabalho poderia ser nada menos que a encomenda da morte de Rogério de Andrade. Veja o seguinte trecho das investigações. Alain Turnovski atuava de forma velada e dissimulada. Ele obtinha informações junto aos asseclas de Rogério de Andrade, como Jorge Luiz Fernandes e Rony Lessa, e as repassava para Fernando e Ignácio por meio de Maurício Demetrio. Com base nas informações obtidas, deliberavam estratégias para enfraquecer o grupo rival. E olha só, Turnovski pretendia fazer o mesmo dentro da política e chegou a planejar a produção de um inquérito que atingisse e enfraquecesse adversários políticos de Cláudio Castro na eleição atual, como o prefeito Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB. Como não podia deixar de ser, o ex-chefe da Polícia Civil também esteve presente nas manifestações de 7 de setembro e pediu votos para o atual governador do Rio de Janeiro e para ninguém menos que Jair Bolsonaro, já que pertence também ao PL, o Partido dos Ladrões. Nas mensagens obtidas, ainda encontraram uma conversa que pode explicar por que o nome de Marielle voltou à boca do Jair naquela fatídica quinta-feira. Em um dos 12 celulares de Demetrio, surgiu a enojante mensagem. Gente, o enterro da vereadora será no Caju, mas a comemoração, alguém sabe onde será? A prisão de Turnovski respingou de uma maneira muito grave na candidatura de Cláudio Castro. Um dos candidatos preferidos do governador carioca, ele usava como número diurna a quantidade de mortos na chacina do Jacarezinho e o lema Tolerância Zero com o crime. E agora está preso enjauladíssimo. E como atuava como agente duplo, só deve ter uma alternativa a partir de agora. Delatar geral e pedir proteção para ele e para a família. É a única chance que tem de não parar no Caju dentro de alguns meses ou anos, dependendo da quantidade de dinheiro que tem para comprar aliado. Independente da coragem que terá de falar quando chegar o momento certo, Allan já queimou o filme de Castro, pois era um dos secretários mais próximos do governador. Não que ele já não estivesse bem enrolado também. O ex-vice de Castro, o Washington Reis, foi algo de uma busca e apreensão recentemente e teve a candidatura indeferida. Outro nome cogitado para a vaga, Vinícius Farah, foi preso durante a Operação Lava Jato e não era benquisto pelo atual governador. Restou a responsabilidade para Tiago Pampolha, cuja família é dona de 42 postos de gasolina, sendo que nove já foram autuados pelas mais diversas irregularidades imagináveis. O que está tranquilo, dentro do ambiente político da direita carioca, não dá nem para considerar isso daí um delito grave. É o mais próximo que se pode chegar da honestidade. Talvez seja por conta dessas associações diretas e indiretas com o crime organizado, que Jair sempre aparece em lives demonstrando incômodos inexplicáveis, mas que são compreendidos dentro de poucos dias. Em participação em um podcast cristão na última segunda-feira, ele chegou a assumir que se perder, pretende apenas descansar. O problema é que, com tantas investigações que ligam a família, o jogo do bicho e a milícia, muito provavelmente o descanso será dentro de uma cela quentinha do complexo de Bangu. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são presentes também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sigam a gente lá e também conheçam o nosso curso, que está disponível no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que imaginavam que não teríamos novos crimes envolvendo a familícia lá no Rio de Janeiro, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.